Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, vamos iniciar mais um videozinho no canal e falar bem a verdade para vocês, hoje eu quase esqueci do vídeo, meu, chega a semana de corrida, vira pauleira, não tem jeito, pode ser tudo pronto, é pauleira, começa a correria, sabe? Hoje, vou falar um pouquinho para vocês o que a gente fez hoje, está praticamente todo mundo pronto, Isaías pronto, tudo funcionando direitinho, Chevette vão pôr o câmbio, o doutor está pronto, o Honda, vou falar do Honda daqui a pouco, o Força Livre a gente funcionou agora há pouco, exatamente agora há pouco, quem está no close já viu o carro aí, o videozinho do carro funcionando, Maré é pronto, Darcy pronto e o Dennis pronto também, quem está acompanhando, tem muita gente que está no close também, que viu bastante coisa, a gente está finalizando o Honda do Ari, que esse carro vai estrear agora esse final de semana na Speed, é a primeira vez que ele vai andar com o carro e tal, o Aldo GF1 também já está aqui, já tinha mostrado para vocês, está aqui prontinho, a gente trabalhou bastante esses dias nesse carro, o que que aconteceu, para quem não pôde acompanhar, a gente foi dinamomita algumas vezes e o carro cortando, dando tiro de alta, perdia a rotação, meio estranho e vai, não vai, o Honda é um série K né, ele usa uma roda fônica cara, ela é uma 12 mais 1, porém os dentes são bem miudinho e é interna tá, eu já sou totalmente contra, não gosto, não gosto, só se não tiver outra opção, eu não gosto de roda fônica interna, por quê? uma que você não está vendo o que está acontecendo né, você não tem como mexer, ah eu quero aproximar, afastar um sensor, e fazer algum teste, você não tem o que fazer né, então a gente fica literalmente amarrado, aí o que que a gente teve de solução aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, roda fônica externa ó, tá vendo ó, a gente pegou uma polia né, da Dantra original aqui, usinamos para colocar a roda fônica e fizemos o suporte do sensor, que inclusive está pintando, o sensorzinho está aqui ó, coloquei o sensor indutivo, que eu adoro trabalhar com o indutivo, bem legal, e zerou, hoje a gente foi para o dinamônico, cara, a gente já funcionou né, eu e a Leia ficamos aqui feriados todos fazendo isso aí, fizemos o suporte lá da roda fônica, fizemos o suporte do sensor, corre aqui, corre ali, muda a ligação, porque ele era um sensor hal, passou para indutivo, até resolver e cara, ficou bem legal né, no dia que no sábado eu funcionei, já acelerando a parada aqui, girando 9 mil, falei bom, giro é giro né, não é para perder com carga, fui no Dino hoje, passei o carro, zero, imitador lá, conservador ainda do Honda em 9400 e girando, coisa linda cara, o carro deu, passei o carro com 1,8 kg, não quis abusar, porque não era essa nossa ideia, ainda mais não tem muito tempo né, o festival começa na quinta, a gente já tem que começar a carregar nos carros amanhã, terça-feira, e cara, o carro com 1,8 kg, deu 840 de roda, é 70 kg de torque, cara, animal, esse motor é um motor que eu peguei um gosto assim, que é bonito de ver cara, bonito, e saudável sabe, deu umas 3, 4 passadas lá, a sonda já ficou no jeito, bonitinha, ajustadinha, então não tem também porque fica judiando né, que eu sempre falo meu, uma coisa que eu bato nessa tecla e ó, você que tá acompanhando, tem os cursos tá, corre lá, Black Friday rolando, Black November rolando, todos os cursos disponíveis tá, para você participar, e a gente fala muito até sobre isso nos cursos que é o uso do dinamômetro tá, cara, o dinamômetro é uma ferramenta, e é para isso que ela vai te servir, por isso que a gente foi e voltou no dinamômetro três vezes, até ver que o carro tava ali, ah, e se deu mais, menos cavalo, não é essa a intenção agora né, a intenção é fazer com que o carro, é claro né, não adianta a gente ir lá e passar e o carro ter 300 cavalos, tudo errado né, a gente tem que ter uma noção da potência que o carro gera para a gente, e meu, super contente, bem legal o carro, agora estamos só finalizando alguns detalhezinhos aí, fixaçãozinha, coisinha de paraquedas e tal, cinto, que a gente está colocando um cinto de segurança novo, esse tipo de situação, vamos mudar uma questão na tampa do tanque, vamos colocar uma tampa nova, mas está no jeito né, então, o que eu digo assim né, todas essas coisas são fases né, você tem que saber ter a calma para resolver, tem que saber buscar o caminho para resolver, o que tem que ser feito, qual a maneira de ser feito, então, tudo isso a gente tem que ter um certo cuidado, um certo capricho até, vamos dizer né, tem muita atenção assim, em cima desse tipo de coisa, porque às vezes deixa passar em branco, ou fica procurando onde não está né, o problema, a gente já, a gente fez alguns testes né, nessa questão da roda fônica, inclusive, uma, duas, três coisas, meu, não vai resolver, para, tira o carro dino, vamos fazer, vamos adaptar, pegamos uma roda fônica de maréia, olha ó, maréia salvando Honda, adaptamos lá, meu, zero, perfeito, o suporte do sensor muito bem fixo, muito bem travado ali, para não vibrar, ficou zero, então, a gente está aqui nesse correria aqui final aí, de preparação para corrida, mas fica essa dica aí, de vocês, saberem usar né, o dinamômetro da maneira correta, para que que ele serve realmente, como você vai trabalhar nele, da maneira correta, para que fique tudo, 100%, assim vamos dizer, beleza? Então é isso aí ó, vamos lá finalizar ainda, as coisinhas, fica tudo meio bagunçado né, não tem jeito, uma coisa ou outra né, esses dias finais assim, é correria né, não adianta, mas faz parte, a gente já está mais do que acostumado com isso, ainda mais a gente que vai com um monte de carro, nessa aqui, contando com Honda do Jefinho, é nove carros né, vamos dizer, sete carros integrais aqui da oficina, e mais aqui o do Jefinho e o do Ari, que são eles que fazem o carro né, a gente está finalizando só algumas partes aqui, então, cara, é puxado né, para a gente deixar tudo, e assim, teve da última prova para essa, deu um pouco mais de um mês assim, acho que não deu, é, uns 40 dias né, e aí depende, é peça que atrasa, coisa que não entrega né, a gente já está vacinado né, vamos dizer, com todas essas coisas, mas, vamos que vamos, amanhã a gente já carrega quatro carros, já manda quatro amanhã, e os outros vão na quarta-feira né, a gente já vai na quarta para a Speed, começar a organizar as coisas, quem estiver por aí, quiser ir lá participar, assistir e ver como que é, vai porque vale muito a pena, certo pessoal, bom, bora descansar agora, já quase 10 horas da noite, amanhã tem que estar cedo de novo né, acabar tudo, o Isaías já vai amanhã, o doutor vai amanhã, o Chevette vai amanhã, o Denis está lá no fundo, está pronto, vai amanhã, e acabar de ajeitar tudo, fazer toda a parte assim cara, a logística do negócio é trabalhoso, tudo que tem que organizar para levar, peça reserva, isso e aquilo, então é puxado, mas, no final das contas, acaba que dá certo né pessoal, então é isso aí, continue acompanhando, aguarde os próximos vídeos aí, com certeza, bastante conteúdo sobre a corrida, sobre a Speed esse final de semana, a última etapa do ano, da Speed Cup beleza, e vamos lá, até os próximos vídeos, tchau. E aí